Devemos ter muito cuidado com a profundidade defensiva, pela velocidade dos jogadores belgas. É uma situação com a qual teremos que ter bastante cuidado. Em termos ofensivos, temos que ter melhor qualidade com o bola do que tivemos no último jogo e aproveitar muito do nosso jogo interior para poder criar dificuldades para a equipa adversária. O primeiro jogo, claramente, dentro daquilo que tem sido o nosso normal, com mais posse de bola, com mais domínio, mesmo em termos de terreno de jogo, jogar muito mais subido no último terço. E o segundo, uma anormalidade dentro daquilo que é a nossa forma de jogar. Apesar de, creio que nestes últimos quatro anos, apenas a Espanha nos terá obrigado a ter tão pouca bola como neste jogo. Onde eu penso que poderíamos ter estado melhor, e sabíamos disso antes do jogo, sabíamos que podia ser, que esta situação podia acontecer, onde eu penso que poderíamos ter estado melhor foi quando recuperamos a bola. Acho que não tivemos tão forte como normalmente naquilo que fazemos com ela. Cometemos alguns erros, precipitamos outras vezes. É certo que eles fizeram uma boa pressão alta também, mas eu acho que nós temos qualidade para mais. Por isso eu digo, e falo muitas vezes disso, este jogo que aí vem, eu acho que cairá um bocadinho no meio dos dois. Acho que somos, nós e a Bélgica, duas boas seleções, com capacidade de criar perigo nas equipas adversárias. Costumamos, ambas as equipas normalmente têm um grande índice de criar situações boas de finalização. Portanto, acho que vai ser um jogo muito interessante, com as duas equipas a terem que vencer e espero que toda a gente se divirta com o jogo e que consigamos vencer altamente. A conversa que tivemos já foi há algum tempo sobre a equipa da Bélgica. Ele, na altura, não acreditava que alguns dos jogadores que estão presentes, que viessem a estar presentes. Eventualmente, a pensar que estariam na sua seleção principal. Mas, teve cuidado de nos falar de alguns poderios da seleção Bélgica, sim.